Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma análise sobre a prova de matemática do vestibular para medicina da Unifor 2023.1. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Galera, eu acabei de resolver a prova e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Primeira questão, questão de probabilidade. Um pouco trabalhosa, mas dá para fazer, item correto, item C. Segunda questão, um problema envolvendo porcentagem. Essa questão, no meu entendimento, não está com o enunciado muito claro, muito bem escrito, mas fazendo um esforço interpretativo, dá para resolver e determinar que o item correto é o item B. Será que essa questão vai ser anulada? Para mim, o enunciado não está muito claro. Meio confuso mesmo, para falar a verdade. Terceira questão, problema envolvendo equações do primeiro grau. Então, probleminha, bem tranquilo, nada demais. É só ter calma, organizar os dados direitinho que você resolve, item correto, item E. Quarta questão, problema envolvendo equação fracionária. Esse aqui é um problema de nível um pouquinho mais elevado. Mais uma vez, é só você organizar os dados com calma, fazer os cálculos, você vai encontrar uma equação de segundo grau, você pode resolver, item correto, item C. Quinta questão, problema envolvendo MMC. Bom, você pode atribuir aí incógnitas para as quantidades de cédulas dos determinados tipos, tá? Organizar esses dados, observar aí o uso do MMC, o MMC de 10, 20 e 50 é 100. Então, fazendo algumas análises aí, você determina que o item correto é o item E. É claro que eu vou gravar para cada uma dessas questões um vídeo específico para comentar com mais detalhes. Aqui eu estou fazendo só uma análise por cima, tá? Sexta questão, figuras planas semelhantes. É uma questão bem tranquila, uma relação simples. Não envolve muitos cálculos, não. Dá para fazer com tranquilidade. Sétima questão, aumento percentual. Sempre tem questões de porcentagem, né? Então, na sétima questão, temos aumento percentual. É só você avaliar os aumentos aí e determinar que o item correto é o item A. Oitava questão, função e transformação de unidades de tempo. Inicialmente é dada a função e a variável corresponde, a uma quantidade de anos. E ele quer transformar, ele quer utilizar essa variável como uma quantidade de meses, tá? Para transformar de anos para meses, você multiplica por 12. Para transformar de meses para anos, você divide por 12. E aquele expoente ali tem que ser uma quantidade de anos, já que tudo foi preservado, só mudou o expoente ali. Aquele expoente ainda deve ser uma quantidade de anos. Aí você pega a quantidade de meses e divide por 12 para ter a quantidade de anos. Por isso que aquele expoente ali apresenta M sobre 12. Nona questão, aumento percentual. É bem comum, né? Esse tipo de questão. Inclusive, já teve outra ali, né? De aumento percentual. Então, essa questão é ok. Item correto e item D. A nona questão. Décima questão. Problema envolvendo a equação do primeiro grau. Essa aqui eu até já publiquei um vídeo aqui no canal. Uma questão bem interpretativa, né? De você montar a equação e resolver. Décima primeira questão. Não, uma questão sobre os triângulos notáveis, né? Os triângulos mais importantes ali. Aquele triângulo equilátero. Aí você também tem na figura aquele triângulo 30, 60, 90, né? Então, só trabalhar com isso aí. Poucos cálculos também você resolve. Décima segunda questão. Regra de três composta. A gente já colocou aqui no canal várias questões de regra de três composta. Então, é só resolver. Essa questão dá um pouquinho mais de trabalho, porque você ainda tem que avaliar qual vai ser o dia da semana. Mas, fazendo com calma, você encontra o item D. Décima terceira questão. Função polinomial do primeiro grau. Essa aí bem tranquila. Já caiu várias vezes esse tipo de questão. É só você se acostumar a fazer, que é tranquilo, item correto, item A, sem maiores problemas. Décima quarta questão. Essa aqui é polêmica. Conversei com os meus amigos aqui do grupo de professores de matemática. E a gente encontrou 630 como resposta. Isso nem está nos itens, né? Fazendo um esforço ali, uma manipulação, dá pra ver que o item correto poderia ser o item E. Se você não levar em consideração as escolhas ali, pra cor que vai ficar na base. Então, eu acho que essa questão aí pode ser anulada, tá? Porque, no meu entendimento e no entendimento de outros colegas, deveria ser 630 em vez de 126, tá? Você deveria multiplicar por 5 aí ainda. Décima quinta questão. Conjuntos. Conjuntos. Tinha que ter, né? Toda prova, quase toda prova, vamos dizer assim. Tem uma questãozinha sobre conjuntos. Nessa aqui não faltou. Tava lá. É só você resolver com calma, com paciência. Você encontra o item correto, o item E. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Desejo que você tenha realizado uma boa prova. Espero que você passe. Se você ainda não passou, quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha, aqui em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. As aulas são em domicílio. Eu vou até você. Ou você pode vir até o meu escritório. Aqui também dá certo, ok? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!